Olá, Pedro Júnior aqui com mais um vídeo. Catarata. O nosso assunto hoje é a catarata. Afeta muitas pessoas, principalmente ali depois dos 40, 50, 60 anos. Depende, mas a maioria das pessoas, quando tá assim um pouquinho mais velho, é que a catarata realmente aparece, a pessoa consegue perceber que ele tá enxergando muito mal e vai ver, é catarata. O que que é a catarata? Catarata, na verdade, é o cristalino do seu olho que se torna opaco. O que que é opaco? Opaco é a mesma coisa que você colocar um plástico na frente da sua visão. Você vai ver do outro lado a claridade, mas tá tudo embaçado, você não consegue perceber nitidez, nada, não consegue ler muita coisa. É mais ou menos isso. O olho fica opaco, o cristalino do olho fica opaco. O que que causa isso? Duas coisas são as principais. Uma delas é depósito de cálcio no cristalino, e aí vai tapar sua visão com o passar dos dias, com o passar do tempo. E a segunda é oxidação causada por excesso de glicose, que a gente chama de glicação. Sabe aquele exame que você faz de hemoglobina glicada? É a glicose que se atarracha ali, a hemácia. E aí você tem uma hemoglobina glicada. Ou seja, dentro da hemácia, você tem a hemoglobina, e essa hemoglobina, ao invés de estar transportando oxigênio agora, ela tá glicada, tem glicose nela. Isso acontece muito com o diabético, o pessoal que tem problema com isso. E aí o cristalino do olho, ele sofre esse processo de glicação, e vai se tornando opaco. Então você tem glicação, e você tem também o problema com o cálcio. Ele fica opaco por causa do depósito de cálcio. Vamos lá. Existe alguma estratégia para prevenção? Existe estratégia para prevenção. Para não depositar cálcio no seu olho e causar catarata, você tem que comer comida que previne isso. É, comida de novo. Tudo é comida, meu filho. Não tem jeito. Nutriente é tudo. Beleza. O que eu tenho que usar para prevenir? Você tem que usar vitamina D3, você tem que usar vitamina K2, magnésio, vitamina A. Tudo isso vai prevenir que esse cálcio vá lá para o seu olho, para o seu cristalino, causar catarata. Se você usar esses nutrientes ou alimentos que são ricos nesses nutrientes, você vai prevenir a catarata causada por depósito de cálcio. Agora vamos para a catarata causada por glicação. O que aumenta a glicação no seu corpo? Poxa, excesso de carboidrato. Excesso de glicose. Você come muita massa, você come muito bolo, você come muito pão, você come muito macarrão, você come muito açúcar, come muito doce. Tudo isso vai contribuir para a glicação. Se você não tornar um diabético, ainda está bom. O problema é se você tornar-se um diabético e além disso ainda tem catarata. Tudo isso por causa do excesso de glicose. Como é que faz para prevenir isso, Pedro? É só comer pouco carboidrato, pouca glicose. Todo carboidrato vai virar glicose, sem exceção. Só as fibras que não. Mas todo carboidrato vai virar glicose. E se você estiver comendo muito carboidrato, o que é muito carboidrato? Arroz, feijão, macarrão, batata. Tudo isso é carboidrato. Pão, massa, tudo que eu falei. Tudo carboidrato. Se você come isso o dia inteiro, você está comendo muito carboidrato. Então você é um candidato a ter catarata por causa da glicação. Tem como prevenir isso? Tem. É só você fazer uma dieta baixa em carboidrato. É só você fazer o meu treinamento em dieta de baixo carboidrato. Você vai mudar a sua alimentação, vai comer comida de verdade, vai promover saúde, vai prevenir diabetes, vai prevenir catarata, vai prevenir doença do coração, vai prevenir muita coisa. Esses métodos servem também para tratamento? Se serve para prevenção, serve para tratamento. Só que daí, você já está com o mal, você já está com o problema. Então o prazo de recuperação é longo. Você demorou quantos anos para adquirir a catarata? Aí você quer que em duas semanas, dois meses, três meses, você limpa o seu olho usando nutriente? Aí você está sendo ignorante, né? Porque se você demorou 20 anos para desenvolver catarata, aí você quer aliviar a catarata com dois meses de nutrição? Não é assim. Funciona o tratamento a longo prazo. Aí eu posso ir lá e fazer a cirurgia. É, beleza. A cirurgia funciona, tranquilo. Você arranca o cristalino do seu olho, joga fora, eles colocam uma lentinha lá, que eu não sei que é feito do que, mas tem muita gente que dá problema com essas lentes. É claro, se você estiver enxergando nada, é melhor você fazer a cirurgia do que ficar sem enxergar. Eu estou falando aqui sobre prevenção e possivelmente tratamento se a sua catarata ainda está no começo, ainda está bem leve. Agora, existe uma substância muito interessante, inclusive alguns pesquisadores têm demonstrado, que a carnosina, ela tem revertido alguns quadros de catarata por glicação. Inclusive, você pode fazer suplementação com carnosina via cápsulas para prevenção também. E existem algumas empresas que produzem o colírio à base de carnosina para você pingar no olho, para você melhorar a catarata. É só você pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas a melhor forma, gente, é a prevenção. Vai fazendo o trabalho agora, porque a hora que chegar lá na frente, você não precisa arrancar um pedaço do seu olho, que é o cristalino, e colocar uma lente lá dentro. Muita lente dá problema. Você tem que ficar indo no médico para ele mexer de novo, limpar aquilo lá. Bom, melhor prevenir. É o que eu acho. Se você quiser aprender tudo isso que eu falei aqui, muito mais, são dois anos de curso, é só você fazer o curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. 24 meses de curso, terapias complementares alternativas, curso de naturopatia. No final dos dois anos de curso, você recebe o certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Isso é interessante, porque o certificado, ele tem a chancela do MEC. Toda universidade que lança certificado, mesmo sendo como forma de extensão acadêmica, essa faculdade, ela está cadastrada no MEC. Então, é uma coisa interessante. Outra coisa, as aulas são online, você não precisa sair da sua casa, e as aulas também são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Esse vídeo meu é gravado, você pode estar assistindo ele daqui a um ano, não sei. Mas as aulas não, as aulas do curso são ao vivo. O momento que você está assistindo, é o momento que ela está sendo transmitida. Isso é bom para a interação entre professor e aluno. Outra coisa, é que você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A naturopatia é uma profissão que está no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você vai trabalhar com métodos naturais. Você vai aprender mais de 20 disciplinas, relacionadas aos tratamentos naturais, às terapias complementares, alternativas, que inclusive já foi reconhecido mundo afora e está até mesmo dentro do SUS. Não perca tempo, você não precisa ter curso superior para fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica, tá? Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, e comece o quanto antes o seu curso. ou você acessa www.industriadasaudebrasil.com.br, tá bom?